Ler a palavra de Deus é necessário porque a escritura é luz que ilumina o nosso caminho. No capítulo de hoje, Deus se apresenta como a única solução para os dilemas de Jerusalém. Lendo com atenção, encontramos algumas ofertas preciosas do nosso Pai, para nós, hoje em dia. Número 1, Deus nos oferece uma família. 2, Ele é compassivo e reconstrói a nossa casa. 3, Deus nos provê alegria e felicidade. 4, Deus nos oferece orientações e mandamentos como nosso guia. Número 5, Ele vem logo para nos salvar. 6, Deus nos oferece vitória total. 7, um dia eliminará a nossa tristeza e o nosso choro. 8, Ele nos dá forças e coragem. Número 9, Deus nos liberta da fúria dos nossos inimigos. Número 10, Ele nos ensina. E número 11, Ele defende a nossa causa. Esse Pai poderoso ama você e quer estar perto de você sempre. Você aceita? 10, Ele无ia. 10, Ele foi 걸are ou foi feita.